Bom, a gente vai passar agora para o nosso último segmento do programa, que a gente chama Saideira, que é o momento em que a gente comenta alguma notícia curiosa, interessante, às vezes bizarra, do mundo da gastronomia. Nesse caso, a nossa Saideira é sobre uma notícia bastante bizarra que se respeita a um restaurante canadense, uma reportagem que eu li, um restaurante canadense onde o staff do restaurante, na hora de pedir a carteira de vacinação para a entrada dos clientes, aceitava qualquer coisa, até uma foto de cachorro. Eles fingiam que estavam escaneando aquela coisa. Por quê? Porque o restaurante queria cliente, cliente para dentro. Então, dois policiais disfarçados foram lá, ou dois fiscais disfarçados foram lá para ver o que estava acontecendo. Ele pediu o comprometimento de vacinação, eles mostraram uma foto de um cachorro. O atendente do restaurante fingiu que estava escaneando. E deixou eles entrarem e o restaurante foi fechado e multado por causa disso. Para vocês, né, Le Jazz, Cuiacafé, foi fácil seguir rigorosamente os cuidados com a pandemia, selecionar gente num país onde o próprio governo é contra vacinar. Negacionista. É negacionista, estimula as pessoas a driblarem a lei. Tira a máscara de criança. Tira a máscara de criança. Tira a máscara de criança, o próprio presidente da república. Vocês chegaram a se confrontar com situações em que a pessoa falava, não estou vacinado, não vou usar máscara, não vou medir a temperatura, quero que se dê. A Bel pedia, né? Era obrigado. Eu levei, agora eu fui criticada pelo contrário, por um cliente que saiu de Santo André e não estava no site. E aí ele ficou muito bravo porque ele não tinha levado o comprovante nem o celular e a gente não deixou ele sentar. E eu acho que tem que ter um jogo de cintura do salão de novo, que é muito complexo, assim, e não é sempre que todo garçom que a gente consegue passar esse jogo de cintura. Eu sinto muito, mas, assim, ao mesmo tempo, é importante, assim, você tem que ter, eu acho que eu vou flexibilizar essa, não é uma regra municipal, não é uma lei, né? Não é um decreto. Não é um decreto, ela é uma regra que se você quiser, você coloca no seu estabelecimento ou não. A sanitária, sim, a temperatura era o mais difícil. É, a temperatura a gente fazia, mas era uma coisa muito difícil, porque o termômetro, esse digital, que está com o ar-condicionado na cabeça, ele marca 34, ou seja, a pessoa está morta. É, é, 33 e meio, né, Blanc? Mas aconteceu com frequência, ou algumas vezes, de ter conflito com o cliente? De máscara, um pouco, assim, a gente que não queria pôr a máscara para entrar, não tinha máscara, a gente tinha máscara para todo mundo lá. Mas a adaptação da equipe para seguir todos os protocolos, imagina uma equipe de restaurante que tem uma sequência de serviços toda, que já faz, normalmente, receber o cliente, oferecer água, oferecer, para todo dia, oferecer. Ainda mais agora, você tinha que fazer tudo isso com máscara, sem poder falar, porque, ou seja, o cliente não te entendia direito, com o celular que tira pedido, que reflete no face shield. Então, o garçom não consegue ver direito o celular, não se entende direito o que o cliente fala, então o cliente pedia um falafel, a gente servia um farfale, aquelas coisas assim. Mas, assim, as regras, foi muito interessante, porque a equipe abraçou muito. A equipe abraça. A equipe abraçou muito, e se adaptou muito, e foram muitas regras que foram mudando ao longo do tempo. É, porque também para a equipe é mais perigoso. É, para a equipe é super perigoso. E no Canadá, e na Inglaterra, nesses lugares que são mais estritos, o que eu percebi conversando com amigos de lá, que eles falaram assim, o restaurante tinha que notificar quando algum funcionário pegava Covid e notificar todos os clientes. Só que daí o que acontecia? Se eles notificassem, eles eram fechados. Então, os caras, para não fecharem, não notificavam. Então, ficava uma coisa assim, lógico, vai de cada um como faz o seu negócio. No Ledias, a gente nunca pediu o certificado de vacina, porque são quatro restaurantes, uma coisa mais difícil, a gente tem um público... Não é nada fácil. Não é nada fácil, para a gente estar em um shopping, igual a Temita, em vários lugares. Então, a gente nunca pediu, mas a gente sempre exigiu máscara, sempre deu álcool gel, máscara, tudo, tudo embalado. Mas eu já tive mulher que deu escândalo, que a gente pediu para ela pôr a máscara para ir para o banheiro, porque é isso, esse trânsito é muito perigoso e tal. E aí ficou tirando sarro e foi muito desagradável. E eu sou um pouco mais radical. Eu tenho uma plaquinha lá, que também... Se eu colocasse a plaquinha, dá problema. Como é que é a sua plaquinha? Fora genocida. Então, aí eu tenho bastante reclamação de negacionismo. Bastante não, porque, enfim, eu acho que tem mais progressistas, clientes progressistas do que não. Então, mas já aconteceu. Bom, de qualquer maneira, temos que proteger a nós mesmos, proteger a sociedade, a comunidade, a família e... Vacinar, né? Sim, sim. Vacinar é fundamental, gente. E fora genocídio, porque genocídio não dá para engolir. Não dá para engolir. Bom, muito obrigado. A gente está encerrando essa edição do Food Connection, a segunda edição da segunda temporada do Food Connection aqui no Sabor e Arte, graças ao trabalho da equipe do Sabor e Arte, graças à edição de conteúdo da Luísa Fecarota, a direção do Iano Coimbra e, como sempre, a participação da minha escudeira indispensável, o Bel Coelho. Obrigado mais uma vez, Bel. Sempre um prazer enorme. E dos nossos mais indispensáveis ainda convidados, né? O Gil Leite. Obrigado. Parabéns pelo livro, parabéns pela trajetória. E a querida Gloria Calil, velha amiga, que contribuiu com a gente em mais esta edição. Semana que vem, novo episódio do Food Connection. Esperamos por vocês. Até lá. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto